O que eu queria, o que eu queria mais, eu sei que tô indo a minha Vou ter que te lavar, bem, o que eu queria, o que eu queria mais Mesmo assim, és minha, não te vou deixar assaltar Tenho a nossa dança a voltar, eu não posso te deixar amar Agora, o que eu sou teu campo viciar O que eu vou agora A vontade de não, o que eu vou pedir A vontade de não, o que eu vou pedir A vontade de não, o que eu vou pedir A vontade de não, o que eu vou pedir Ao mesmo estande eu sou, ao mesmo vazio eu vou Isso nunca tem, vou deixar ficar sozinha Se for para o meu eu vou Se for para a minha eu vou Eu sou o que eu me proteger Minha rainha Não te vou deixar assaltar Tenho a nossa, nossa volta E eu não posso te deixar Adorar Porque eu sou teu campo viciar Por que eu sou teu campo viciar Se for para o meu eu vou Me proteger Se for para o meu eu vou Se for para o meu mundo Somo novo viciar O homem não me partire Música Se for para o meu eu vou Amém. Amém. Amém.